Bem-vindo, você de escorpião aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, que volte sempre, espero que goste de nossas previsões. Estamos aqui em outubro de 2019, vamos saber do amor aí, muitas energias positivas para você, vamos saber do amor como será a primeira quesena de outubro. Você de escorpião, vamos lá, muita energia positiva, primeira semana, segunda semana, saiu aqui a carta da torre e a carta da mulher, e a gente está falando na área do amor. Aqui principalmente escorpião no amor, a carta da torre nessa primeira semana de outubro, ela fala em relação aos solteiros, você de escorpião solteiro, é um momento aí que você, a carta da torre é fazer reclusão, você se sentir assim um pouco cansado, desanimado, mas não deixe de lutar, viu? É bom assim nessa fase também aí, é uma fase de aprendizado para você, dizendo assim que você vai aprender a gostar mais, a se gostar mais, para depois, aí sim, quando a gente se gosta, está preparado para amar o próximo também, ok? Então é a fase de aprendizado no amor para você, escorpião solteiro. Aqui na segunda semana aqui, saiu a carta da mulher, a carta da mulher, no amor escorpião. Favorece as mulheres o signo de escorpião, viu? O momento é que vocês estão com muita, aquele radiando energia, né? Aquele espírito de liberdade, sentindo-se livre aí, né? As solteiras, então também estão muito sedutoras, viu? Podendo atrair mais de uma pessoa aí nessa segunda semana de outubro aí, você mulher de escorpião. Trabalho, a energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da foice e a carta do jardim. Primeira semana aí, escorpião trabalha, a carta da foice, ela diz assim, você representa aí, você colhe o que você planta. Então, com certeza, se você vem se preparando há muito tempo aí, você escorpião desempregada há muito tempo, estudando, se preparando, você com certeza aqui nessa primeira semana terá sucesso numa seleção de trabalho aí, viu? Então, aparecendo oportunidade para você aí na área que vocês gostem de atuar. Aqui a carta do jardim aparece para você na segunda semana e no trabalho, escorpião. A carta é um período aí, você, escorpião, está trabalhando, um momento de muita paz, né? Muita luz, né? E também nesse momento assim, você está produzindo muito, você está onde você está aí, você está fazendo o que você gosta, o que você ama. Quando a gente está nesse sentido, a gente, com certeza, a gente desenvolve mais, produz mais, podendo até aparecer aí uma promoção, ganhos extra para vocês, entrando dinheiro aí nessa segunda semana de outubro, ok, escorpião? Escorpião, saúde, energia positiva, primeira semana, segunda semana, carta das estrelas e a carta aqui dos pássaros. Primeira semana, escorpião na saúde, carta das estrelas, carta que dá sorte, luz, proteção divina. É um momento assim, de muito equilíbrio na vida de vocês, espiritualmente, né? Também nas estrelas, mentalmente, fisicamente, né? Então, excelente semana para você aí, viu? Tanto que na segunda semana, também você vive um momento assim, de muitas alegrias, rodeada de pessoas amigas, que a carta aqui dos pássaros diz isso, você está com uma semana muito comunicativa. Então, momentos de alegria rodeada de pessoas que você ama. Então, amor, o lado espiritual seu, tanto na primeira como na segunda, está muito aflorado, muitas energias positivas. Aproveite sempre esse momento também, que você está bem de saúde, ó, para manter ela sempre. Então, sempre aí é bom buscar alternativas sempre de você manter a sua saúde, viu? Está forte, está firme espiritualmente também, então meditação, exercício, dieta, viu? Ó, é novo canal, se inscreva, gostou aí, deixa o seu joinha, por favor, né? Ativa o sininho aí, porque toda vez que tiver vídeos novos, escorpião, no nosso canal, o YouTube vai notificar você, ok? Muito obrigado, escorpião, e volte sempre!